Não adianta só ficar me encarando Não pense que tô fácil, eu já vou avançando Tá chegando agora, uma gata brilhando Eu acho que você já não tá mais agradando Plantou de saco cheio de mulher ilustida Quero ser levado e servir de comida Plantou de saco cheio de mulher ilustida Ao menos seja boa e vou pagando a bebida